Bom dia, bom dia grupo, bom dia, estou por aqui, estou por aqui, estou na formiga ainda, uma hora dessa estou na formiga aqui, estou na formiga, que é o doceiro, ae, cuida, não é para dormir lá em casa não, para dormir na casa de alguém que quiser se interessar aí, cuida na vida, está assim, cuida na vida, bora meu filho, cuida Tchau Tchau Tchau